Ictus cordis, também conhecido como choque da ponta ou impulso apical, nada mais é do que o local da parede torácica onde se pode palpar as impulsões ou contrações cardíacas. Então, ele está diretamente relacionado ao ápice do ventrículo esquerdo e a sua posição na caixa torácica. A localização usual do ictus depende do biotipo do indivíduo, mas, normalmente, nos indivíduos normolíneos, ele se situa entre o quarto e o quinto espaço intercostal esquerdo, ao nível da linha médio-clavicular esquerda. Algumas patologias podem alterar o posicionamento do ictus, como a destrocardia, o enfisema pulmonar e alguns casos de atelectasia com fibrose. Portanto, é muito importante conhecer o posicionamento para uma boa semiologia cardiopulmonar. Abertura